oi pessoal bom dia saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse meu aspargo alfinete ó como que tá bonito e ele pessoal tá cheio de florzinha tem florzinha que tá se abrindo aqui ó são bem delicadas as florzinha dele ó bem pequena né vou ver se tem como mostrar uma já abertinha né porque essas aqui não estão totalmente aberta ó pessoal deixa eu sei lá focar aqui ó as florzinha como que é mas tá tão bonito pessoal ele tá carregado aqui tem botões se formando ó ele tá com galhas novas aqui pessoal ó secou essa galinha porque tá batendo aqui na na parede ali eu não sei o que eu faço né sorte que essa daqui ó não não quebrou vai começar daqui a menorzinho destruiu aqui a pontinha né mas ele tá muito lindo pessoal que coisa linda é uma planta que eu recomendo aí vocês ter aí no cultivo de vocês pode colocar em uma varanda como esse meu aqui tá no balde ó comprei esse baldinho aqui e aí eu fiz o replanto ele era num vaso de barro né bem pequeno quando eu comprei uma mudinha bem pequena e aí ó como que tá lindo eu comprei esse balde maior porque ele solta bastante umas cebolinha bem pequena né quem cultiva essa planta sabe que ele tem uns ele tem umas batatinha né tipo umas cebolinha e aí ele enche muito rápido o vaso né delas pode fazer muda delas só que eu nunca fiz mas dizem que faz também e da semente aqui eu já consegui um pé da semente né eu vou ver se tem semente aqui mas eu acho que não tem volta e meia ele tem algumas sementinha né mas como ele tá com muita flor e seca deixa eu ver por aqui pessoal se eu encontro uma sementinha eu tinha visto uma sementinha aqui mas eu acho que a minha filha tirou ela sempre tira né sementinha as bolinhas que ela vê ela pega e tira mas é ele solta umas sementinha pessoal e depois fica vermelhinha né começa verde fica uma bolinha verdinha e depois ela fica vermelhinha aí eu fui e joguei aqui dentro do vaso mesmo aí brotou um pézinho da semente né então da semente eu sei que vai mas é como vocês podem estar fazendo muda dessa planta é por divisão de torceira tá só é aqui ó no caso eu não posso tirar muda assim porque se eu puxar ela se tora e não sai então eu tenho que retirar do vaso e fazer a divisão de torceira aí eu posso estar fazendo muda dessa planta né então como ela tá bem bonita aqui eu já fiz o replante dela tem um tempinho já eu vou esperar ele ela acabar aqui a floração e aí eu vou estar fazendo o replante novamente né porque ela fica cheia rapidinho só ela fica assim pessoal aqui ela fica assim ó na minha varanda o vento aqui venta bastante porque a minha varanda é aberta ó e aí ela fica assim ó aí ela vai estar sempre vindo pra cá assim ó só que essa parte aqui que fica pra parede ó as galhas não vem ela fica assim ó vou mostrar pra vocês de longe ó como ela fica então ó o vento ela fica assim ó aqui ó e aí sempre as galhas tá vindo pra cá né buscando a claridade e também se afastando da daqui da parede né mas aí pessoal quero falar pra vocês que é uma planta muito fácil gosta de regas né tem que tá o substrato sempre úmido o substrato que essa plantinha gosta é o substrato orgânico tá essa daqui ó o substrato é aquele que eu peguei na mata né com folha seca pedaço de madeira em decomposição e um pouco de areia e aí ó como que tá lindo eu não sei se eu tiro essa galha pessoal que aqui ó destruiu a ponta não vai crescer mais né ela vai ficar assim ó se eu deixo ó mas eu vou deixar porque senão vai ficar com espaço aqui ó por enquanto né essas outras duas não destruiu e eu já puxei ali ó a cordinha de mais afastei mais da parede porque tava batendo bastante também se eu puxar muito pra cá a gente quando passar aqui ó pode ficar batendo né e aí não dá certo ó mas é uma planta muito linda pessoal essa florzinha tem um cheiro tão gostoso quando ela como quando ela se abre aqui o cheiro chega lá na sala né quando a gente tá assistindo ali às vezes eu tô assistindo tv e o cheiro chega até lá mas tá cheio tá carregado de botõezinhos ó pra florir então ó linda essa planta né o nome dessa planta pessoal é aspargo alfinete né mas também a gente chama aqui de véu de noiva porque porque dá essas florzinhas aqui ó branquinha e acaba ficando como se fosse um véuzinho né quando se abre as florzinhas ó cresce esse meu aqui ele é de metro tá ó mais botão aqui ó ele é de metro onde ele já vai aqui essa galinha pessoal ó o tanto de botão ela ele vai florir bastante aí esse aqui esse meu aqui ele chega a ficar aí até mais de um metro né ó como que tá grande e aí ó muito lindo tá aqui na minha varanda ele se adaptou muito bem aqui eu retiro ele faço reprante trago ele pra cá trago ele sentar bonito mesmo pessoal e deixo ele vai ficando bonito né porque eu tenho medo de colocar em outro local e ele não gostar porque também vai muito do local aí que vocês vão tá cultivando aí as plantinhas de vocês né a planta é as minhas plantas onde elas gostarem eu deixo às vezes tá num lugar até que fica muito tumultuado mas eu acabo deixando porque elas vão se adaptar e se mudar elas vão sentir né não aí quando eu faço reprante eu tiro galhas velha deixo poucas galhas né galha feia eu tiro deixo poucas galhas mesmo só para não ficar sem nenhuma galha porque ele como eu trago ela para minha varanda aí aqui né fica muito é a vista né do povo que chega então eu não deixo ela sem nenhuma galha eu sempre deixo alguma galinha né as galhas que estão mais bonita então pessoal ó sombra bastante claridade substrato úmido e muito amor e carinho para as plantas ficar assim adubação muito pouca nas minhas plantas eu faço né e quando eu faço adubação com esterco de gado bem curtido e a casca do ovo né você pode tá triturando aí no liquidificador e colocando também eu faço e a borra de café também eu uso só que não uso muito tá pessoal esses adubo não eu uso maio esterco de gado nas minhas rosas do deserto tem vídeo aí no canal eu faço uso chá da casca da banana para elas florirem né e adubação também quase nenhuma né porque elas gostam de sol e para florir né e tá bonita né um substrato novo vocês podem estar plantando as rosas do deserto tá pessoal e para florir a água o chá da casca da banana aí aqui ó vai florir eu não coloquei nenhuma adubação não precisa essa planta aqui pessoal ela não precisa de adubação né quando ela não tiver muito bonita tiver amarela nas folhas e tiver aí sem esse brilho nas folhas que tá bem é sinal que o substrato já tá bom de trocar tá então essa minha aqui ó ela ainda tá bem vigorosa tá soltando as galinhas novas aqui ó é sinal que ela ainda tá com nutriente né e é esse o vídeo pessoal espero que você escuta esse vídeo quem não for inscrito se inscreva no canal ativa o sininho para receber os novos vídeos quem não quiser perder nenhum vídeo deixe seus comentários quem quiser compartilhar que eu nem tô pedindo né pessoal tô fazendo os vídeos esquecendo de pedir para compartilhar também o vídeo que é muito importante né quem quiser compartilhar compartilhe né com familiares com amigos quem vocês quiserem aí tá pessoal deixe seus comentários e até o próximo vídeo fiquem todos na paz de cristo tchau pessoal